E hoje, infelizmente, é o nosso último dia na terra do fogo, na terra do fogo não, desculpe, no Ushuaia. No Ushuaia, a terra do fogo é muito grande, né? É muito grande, vai ter muita aventura. E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Para quem não sabe, estamos já quase três semanas aqui no Ushuaia, morando nesse carro aqui, ficamos apenas uma noite num Airbnb, Airbnb não, num hostel, né? Um hostel, né? Para trabalhar. Claro, virei a noite trabalhando, então a gente se virou super bem aqui no fim do mundo, no Ushuaia. Pegamos temperaturas menos sete, menos oito, sensação térmica de menos doze graus. Para quem achava que a gente não ia sobreviver, sobrevivemos e muito bem. Talvez os melhores dias das nossas vidas, né? Das nossas viagens, né? Nós fomos aqui no Ushuaia, a gente adorou conhecer a neve, a gente adora o frio. Não tivemos problemas em achar banho quente, não tivemos problemas de achar estacionamentos para dormir. E aqui a cidade é super tranquila, o que dá mais segurança para nós também, então super show. E galera, hoje é o dia de partir, então. E a gente vai contar o motivo mais para o final do vídeo aí. Hoje vai ser o quê? Vamos fazer o nosso café. O pessoal da Vida é uma Eterna Aventura está por aí também. Eles foram ao banheiro e tal, procurar uns negocinhos para eles ali. O ProLife 21, eles também estão na cidade, a gente se despediu ontem, porque parece que hoje a gente não vai conseguir se encontrar. Acabei não filmando para vocês a despedida, porque a gente tinha encerrado o vídeo. Mas cara, é um casal super, meu, super gente fina. Foi um prazer conhecer, não sei nem o que falar. Muitos queridos. Muitos queridos demais, demais, demais. Foi muito bom os dias que a gente fosse juntos. Exatamente, e que bom que deu certo, eu sempre digo, a estrada, ela sempre se encarrega de cruzar a vida dos viajantes. Então uma hora ou outra os viajantes sempre se encontram. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas um viajante que estava lá no nosso encontro, que a gente fez antes de sair para a segunda temporada, ele falou que o mundo é redondo, o mundo, como é que é? A terra é redonda para os malucos se esconderem. Não, calma aí, agora eu me esqueci, gente. Mas assim, o mundo é redondo para os malucos não se esconderem no canto. Ah, o cara mesmo, não sei mais. É, alguma coisa assim. Esqueci, esqueci, esqueci. Mas se ele estiver assistindo o vídeo, comenta aqui embaixo, então eu vou fixar o comentário dele. Então, gente, hoje é o nosso último dia do Shoei, a gente vai, por cento, comprar umas lembrancinhas, que a gente não comprou nada aqui do Shoei ainda. Vamos fazer o mercado também. O mercado também, vamos se abastecer bastante para uns 10, 15 dias. Porque aqui no Shoei, ele tem um Carrefour, tem Lanônima, que são mercados grandes, né? Geralmente, quando a gente vai fazer o Aids, tem mercadinhos, mercerias, que são um pouco mais caras daí, né? Que agora, gente, agora, o Shoei, como todo mundo sabe, é um destino muito, muito turístico. Mas a partir de amanhã... Opa, saúde! A gente vai começar a achar os lugares, procurar os lugares mais inóspitos, uns lugares lindos, isolados. Ainda aqui na Terra do Fogo tem muito wide camp. Por exemplo, a gente vai para essa direção aqui, a saída da cidade é por aqui, vai pegar a Ruta 13 e tal. E a gente vai fazer uns caminhos por aqui, até na Estância Heberton, uma outra cidade também que tem aqueles caranguejos gigantes que a gente deve comer lá. Centoja, nós queremos experimentar o Centoja, que é aquele caranguejo gigante. King Crab. King Crab, que geralmente é um prato muito, muito turístico. Aqui em Ushuaia, todos os turistas vêm e querem experimentar. Falam que é muito saboroso, porém como é um prato muito procurado, ele é bem valorizado aqui. Então aqui a gente achou bem carinho. E nos avisaram que lá é um pouco mais barato, né? É, nosso amigo André deu umas dicas aí, disse que é muito bacana lá também. Não sei como é que vai estar na cotação de hoje os valores, acho que faz um tempinho que ele veio para cá, nosso amigo. Mas também depois de lá vamos acampar num hotel abandonado. Isso mesmo, um hotel abandonado. Vamos fazer o wide camping ao lado do lago Fagnano, numa trilha off-road para chegar de carro lá. Isso tudo aqui na Terra do Fogo. E a Terra do Fogo é meio que dividida entre Chile e Argentina. E a gente vai percorrer os dois países, alternando um em outro aí e conhecendo muitas coisas legais. Até chegar no Torres del Paine, é o Chauten, é o Calafate. Meu, vai ter muita aventura. Vai ter muita aventura por vir. A primeira meta da viagem a gente já alcançou, que era descer até o extremo sul, que é Ushuaia. E agora a gente vai até o extremo norte lá na Lácio. E tá com pressa? Não, nem um pouco. Eu também não. Então toque aí então. É isso aí pessoal, já deixa o like, porque o like é muito importante para a gente, para entender que o nosso conteúdo é relevante, nosso conteúdo é legal para o YouTube entender, para entregar para mais pessoas. E a gente conseguir viver mais tempo na estrada, ter mais experiência para mostrar para vocês. É isso aí. E ontem eu não mostrei para vocês, mas depois que a gente encerrou o vídeo, a gente foi... O que a gente fez ontem? Eu tô louco, gente. Meu Deus. A gente foi trabalhar ontem. Não, não, antes. Qual é o vídeo de ontem? Aí ó, nós estamos tudo virado do avesso, gente. Virado do avesso. Depois do vídeo de... Eu encerrei o vídeo de ontem, a gente encerrou o vídeo de ontem, a gente foi para o poço, trabalhou, eu editei quatro vídeos, o Mike também editou um monte de vídeo. E fomos lá no polo recreativo, que eu já mostrei uns dias para vocês, subir os vídeos. Então subiu quatro vídeos já para vocês, e agora estamos aqui fazendo nosso café. A gente estava no parque. No parque. Parque Nacional Terra do Fogo. Parque Nacional Terra do Fogo. Para ver, gente, a nossa cabeça é uma loucura. Às vezes as pessoas falam que a gente erra os nomes, às vezes não lembra direito. A gente também. É porque, cara, a gente sempre está em constante mudança, então a gente sempre está em vários lugares, diferentes nomes, então às vezes dá um nó na cabeça, tem que parar para pensar, lembrar onde a gente dormiu na noite anterior. Uma semana atrás. Uma semana já era, como fosse uma vida. O que a gente vive na estrada todo dia é nem uma vida comum. A gente trabalha de segunda, sexta, a gente trabalhava antes, segunda, sexta, sábado, às vezes. Segunda, sábado, a gente não conseguia aproveitar o que a gente está aproveitando hoje. Então, se você tem o sonho de viver viajando, se planeje financeiramente, porque isso aqui não saiu de graça. A gente se planejou por três, quatro anos, mais ou menos, para comprar carro, guardar o dinheiro, economizar bastante, para estar aí vivendo a nossa vida, até o nosso YouTube está rendendo bons frutos, que está rendendo hoje, e conseguimos nos manter na estrada e viver os nossos sonhos. Então, corra atrás dos seus objetivos também. E agora, bora café aqui, já falamos demais. Bora salvar um cafezão. DIAGO DE MUCHES DIAGO DE HUBO O cafezão está pronto! Olha quem chegou aqui! Oi gente! Fizemos um cafezão hoje aqui! Vídeo todo dia! Vida é uma terra na aventura! Se achava que era pouco vídeo no canal, pode acompanhar os amigos aqui também! Tem rolê duplicado aqui! E galera, Thami já preparou um cafezão aqui? Uma bananinha que ficou meio mingauzão, né? A bananinha estava bem madura, né? Bem madura, estava bem madura! Aí tem um pão, medialunas da Dudinha, os docinhos da Dudinha... Estava tentando ser fitness hoje, mas a Dudinha trouxe muita coisa boa aí! É, não sei se vai rolar ser fitness com essas coisas tudo aqui, né? Medialuna! É isso aí! Todo dia o cafezão é caprichado, né galera? É demais! Quando a gente está sozinha, é só uma boa! Agora quando a gente está em galera, é um cafezão bom ali ao caso! Claro! É isso aí! Vamos lá! Fica à vontade! Fica à vontade! Fica à vontade! Fica à vontade! O café da manhã é top demais, meu povo! Top demais! E agora a gente está dando um rolê aqui na cidade, vai comprar a casa lembrancinha que a gente falou para vocês. E esse monumento aqui a gente já tinha passado algumas vezes por ele, só que a gente não sabia o que era certo, tá? E agora a gente foi ver, não foi nem nessas placas aqui, eu estava vendo umas plaquinhas que estão lá no canteiro. Esse monumento aqui, ele é uma homenagem aos cinquenta povos originários aqui do Ushuaia. Interessante demais, gente! Lá tem o nome das famílias e tal. Monumento Antigos e Pioneiros Pobladores de Ushuaia. Integração e tal, de mil oitocentos e bolinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá de cá também tem, ó. Parece uma homenagem não muito antiga, ó. Homenagem às primeiras cinquenta famílias centenárias de nossa cidade. Aqui está o nome de todas elas. Aqui tem um reconhecimento dos primeiros vecinos de Ushuaia por sentar sobre a menina. Participação da construção das bases Belgrano. Também uma homenagem às pessoas aí e tal. Em 2019 foi uma homenagem. Tu vê que tem gente de mil oitocentos e setenta e um. Famílias setenta e três, oitenta e quatro. Tem os povos originários lá também. Que louco, né? E o que a gente vê muito aqui no Ushuaia são viajantes de todos os povos. Esse aqui é do Brasil, ó. Esse aqui é Brasil. Olha lá. Casinha do Vozé. Olha lá, show de bola. A galera está aí curtindo a vida. Porque das... Olha, esse lado aí é da batida, ó. Curtindo a vida nessa praça que a gente dormiu aqui, ó. É bem frente ao restaurante Casimiro Biguá. E tem sempre muito motorhome. Olha só a parrija. Parrija daçador. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem onde é que vem os passeios e excursões. Passei pro Porto Williams. Tem também vários passeios aqui pelo canal Beagle, que a gente provavelmente não vai fazer. E a gente vai... Quando a gente for pra lá, pra cidade de Puerto Almanza, a gente vai estar vendo... Tem uns wide camp lá que dá pra ver Porto Williams. Como a gente tem um zoom bacana, acho que vai dar pra ver a cidade realmente mais austral do mundo. E a gente tá querendo ir lá, só que a gente vai ver quais são os custos também. Porque eu acho que não chega de carro lá. Tem que só ir pro balsa mesmo. Então, não sei se eu consigo colocar o carro na balsa ou só vai as pessoas, a gente no caso, né. Então a gente vai estar analisando esses custos. E, se eu não me engano, sai de Punta Arenas ou Punta Bandeiras. Tem que ver ali que eu esqueci. É isso aí, gente. Vamos lá. E hoje a cidade tá bem empoeirada. Não chove, não neve, já faz alguns dias. E toda aquela neve, aquela lama descongelou. E, cara, levanta um pó. Você não tem noção. A cidade, sim, fica bem... Bem feinha, vamos expor, né. Bem feinha mesmo. Mas faz parte, né. A gente vai rodar por aqui e comprar umas lembrancinhas pra nós levar pra nossa dorinha. E futuramente pendurar em casa. E eu não vou lembrar, mas diz um seguidor comentou. Sabe o que a gente passa pelas cidades? Tentar lembrar. De falar qual é a principal fonte de renda. Em torno do que que gira a economia das cidades, né. E aqui no Ushuaia, já faz um bom tempo que é o turismo mesmo, né. Turismo, meu, indústria hoteleira, passeios. Os montes nevados aí, as skis, né. Passeios aí pelo canal Google. Então, realmente, é o turismo, tá. Principal a economia da cidade. A indústria hoteleira também é bem forte pra cá. Bem forte mesmo. Ó, e aqui tem bastante lembrancinhas. Ah, não. Aqui é só uma loja de roupa mesmo que tem algumas coisas. E assim, a gente fala, ah, vem pra Argentina e a gente tá rico. Mas, cara, não é assim, tá. Olha aqui muitos adesivos. É, pra ter uma noção. Um adesivo desse aqui tá sendo em torno de sete, oito reais. Olha o tamanho dele, pequenininho. Então assim, mercado é muito bom. Gasolina nem se fala. A cotação de hoje tá dando um real e quarenta. Só que outras coisas não é tão barato não. É vestuário, alimentação, comer fora também não é tão barato como a galera fala. Querendo ou não, Shoya é uma cidade turística, né? É, não. Então é feita... Na verdade os preços é tudo pro turista, né? Aham. Então essas lojas e restaurantes aí são tudo preço normal. A Centodia, que é o aranha do mar, né? O caranguejo gigante. Fica em torno de trinta mil pesos, né? Que dá em torno de cento e quarenta, cento e cinquenta reais pro casal, né? Mas eu já vi gente que pega uma a cada um, então daria cento e quarenta reais por pessoa. Então só pra ter uma noção, tá? Aquele negócio assim, ah, eu peguei, troquei mil reais na Argentina, peguei sei lá quantos mil pesos. Mas não é bem assim. Cada coisa que tu compra é cinco mil pesos, dois mil pesos, dez mil pesos. Então vai abaixar o carro também, dá bastante em pesos, né? Só que a gasolina realmente tá muito barata pra nós. E vamos lá, vamos fechar uma lojinha aqui pra gente comprar umas bugigangas pra nós. Tu falou pro pessoal do navio encalhado, o navio Christopher? Não. Ele foi... Hoje a gente passou aqui na avenida, sempre via ele ali, ó, o navio encalhado. Hoje ele é um cartão postal aqui da cidade do Ushuaia. Mas ele já foi, já participou da Segunda Guerra Mundial em mil novecentos e quarenta e cinco, quarenta e três. Aham. E pelos Estados Unidos. E depois um argentino, depois da guerra, né? Um argentino comprou ele num leilão. E depois em mil novecentos e cinquenta e quatro, parece que ele não foi mais, não navegava mais. Então ele ficou encalhado ali na Bahia. E hoje virou meio que um... Hoje é um cartão postal aqui do Ushuaia. Aham. É isso aí, gente. Se eu achar foto na internet, eu boto aí pra vocês, porque a gente já passou lá na frente, já mostrou ele. E até me fui pesquisar, porque é curioso, né? E até Lima, um tempo atrás, ele foi utilizado pra tentar resgatar um outro navio, que também tá encalhado aqui no Ushuaia, que eu acho que eu sei onde é que ele tá, esse navio. O navio alemão, né? É, o navio alemão. Que a gente vai passar na frente, eu acho, quando a gente fizer um zoe de campo lá na... Na Puertos Almanza. E a gente foi em algumas com estabelecimentos que tinham a foto desse navio, então pra eles é um marco aqui, é um navio que participou da Segunda Guerra Mundial, né? Então pra eles é um... É uma coisa de... Orgulho, né? É, orgulho, isso mesmo. A gente sabe mais ou menos qual é a loja que a gente vai, porque a gente já passou nela, a gente entrou esse tempo atrás e tinha muita coisa. Só que a gente não comprou, porque a gente queria comprar lá no trem do Fim do Mundo. Só que lá, quando a gente saiu do trem, tava fechado. A gente, quando a gente foi pelo trem do Fim do Mundo, a gente fez ao meio-dia o passeio. E quando a gente voltou, já tava fechado. E é, gente, é assim. A gente vai, hoje, se despedir do Chuaia, já que com... A gente adorou conhecer a cidade. Você não tem noção. Noção, noção do que... Como a gente gostou do Chuaia. E... O motivo de a gente tá sendo o Chuaia é que a viagem tem que continuar. A gente quer explorar novos lugares. Eu tava até comentando com a Tami ali, com o pessoal do... A vida é uma eterna aventura. Que... Eu começo... Quando a gente começa a ficar acomodado... Ah, já sabe onde é que tem internet. Já sabe onde é que tem o banho. Tu já sabe andar na rua sem GPS. Gente, eu não tô nem usando GPS que a gente já faz um tempo já. Então a gente já fica acomodado e eu já... Fica assim, parece que a gente já tá em casa, né? E a gente quer o quê? Quer aventura. Quer lugar novo. Quer conhecer coisa nova. Ó, essa é a loja que a gente vai entrar. Então... Chegou a hora de partida, Tami. Isso aí. Aqui no Chuaia foi a cidade que a gente mais ficou, né? É, cara. São 18 dias. Hoje vai dar 19 que a gente vai sair amanhã. É que lógico, né? A gente... Quando tem muita coisa pra fazer, a gente fica mais tempo. Mas no Chuaia aqui a gente caprichou, né? A gente falou que ia ficar um mês, né? É. A gente deve ficar menos do que a gente imaginou. Mas sei, gente. Vamos entrar nessa loja aqui e comprar algumas coisinhas pra nós levar pra nossa dorinha e depois pendurar na nossa casa, como eu já falei pra vocês. Vamos lá. Vamos comprar umas coisinhas aqui. Queria comprar faca? Faca e garfo eu queria comprar. Mas é muito caro, gente. Não dá pra comprar. Olha o kitzinho ali, ó. Olha lá. Tem um garfo na faca. Tem que ter um, né? Pachurras. Tem uma coisa de Chuaia, assim. Só que olha só. Aí, ó. É isso que eu tô falando, ó. 32.700 pesos. Dá uns... Pelo menos uns 250 reais cada faca. Não sei quanto é que tá no Brasil. Pode ser que lá esteja mais barato. Ó. 13.300. Vai dar uns 90 reais essa faca aqui, ó. É bonita. Tudo bem acabadinha, né? Não sei quanto é que tá no Brasil. Mas eu digo que não é tão barato quanto a galera fala, né? Aí sim. Vamos entrar nessa aqui mesmo. Essa é cerrado. Cerrado, ó. Que que tá nóis? Ah, reabre as quatro horas. As quatro, né? Agora a hora da sexta. Tem mais uma nessa rua aqui, mas vai tá fechadão então. Então a gente vai ter que deixar pra depois. Aquela sala tá aberta lá? Não, deve tá fechada. Aquela lá? Vamos lá ver. Tem outro lado lá. E outra coisa que chama atenção que eu já falei pra Tami, já falei pros seguidores. como tem carro que não tem no Brasil, que não chegou no Brasil. Tipo, sei lá, a gente já viu o F-150 aqui e a Dacos Roldo. Vários carros híbridos elétricos que a gente não vê no Brasil. Cara, é muito louco isso. Pensar que o país, a Argentina é um país aqui do lado do Brasil e tem muito mais diversifi... Diversifi... Como é que é? Diversifi... Não sei como é que é a palavra. Me fugiu. Diversidade de veículos, né? Diversidade. Agora não vai ter nenhum diferente aqui, mas se tiver eu mostro pra vocês. Ó, tá aberto esse aqui. Essa tá aberta. Mesma coisa, mesmo esquema. Dá pra entrar aí pra dar uma olhadinha nos preços também. Não deu nem coragem de tirar o telefone pra gravar. Porque, meu Deus do céu, como as coisas eram caras nessa loja ali. Bem mais caro que é na outra. Bem mais caro. A gente já viu nas outras lojas, a gente já percorreu algumas lojas olhando e às vezes a gente não grava tudo, né? Cara, essa dali tava muito cara, essa a gente não tinha entrado ainda. Então ali não vale a pena. Nada. Nem uma geladeira, nem adesivo, nada. Muito caro. Mas faz parte. Vamos... Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras lojas e mostrar pra vocês o que der. Quando se sentir bem pra gravar, a gente grava também. Porque não é todo lugar que a gente gosta de gravar. A gente fica meio assim e tal. E hoje a noite temos um chocolate quente também numa loja. Ah, é verdade. Que a gente ganhou. Quando a gente compra o passeio lá do trem do fim do mundo, ganha um chocolate quente. E como a gente tá indo embora, amanhã a gente tem que tomar. Não, senão eu vou perder o chocolate quente. Tem que tomar hoje. Acho que é na chocolataria Laguna Negra. Isso aí mesmo. Olha só o que eu falo da cidade, como é que tá. Todos os carros sujos, não tem gente? Não tem carro limpo nessa cidade. É, pois é. Por causa da lama e coisa, né? Meu Deus. Aqui é uma loja de... Temática. Temática. Temáticazinho, ó. Com meio a Kombi lá dentro. Tá frio. Tô sem uma segunda pele hoje. Meio. Só com o frisse e o moletomzinho da Alpa aí eu tô fazendo frio. Devia estar com o sisteminha três camadas bonitinho como manda o figurino. É. Olha, helicópteros. Tem as pessoas de helicóptero aqui na cidade. Passa por cima das lagunas. Deve ser top. Vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha a ver se a gente acha alguma loja aqui. Mas não foi em falta 45 minutos para as quatro da tarde. É. É. Aí a gente vai... Algumas abrem as 15 e outras as quatro, né? É. Mas nessa rede dele que é a mesma deve abrir mais tarde. É, pode ser. E a gente tomou café. O Mike e o Duda foram trabalhar no posto. Eles querem colocar uns vídeos em dia. E a gente foi lá no centro de informação turística. Ficamos lá um pouco também na internet. E agora a gente vai bater perna por aqui para comprar as lembrancinhas para nós. Vamos lá. Olha a situação assim da dorinha. Não tem jeito. Meu pai amado. E hoje está dando umas rajadas de vento aqui violentas. É, hoje está forte. O carro encheu de pó dentro. Nossa. Tem que ir logo parar para bater um pano. Um pó de selfie, algo assim, câmeras. Tu quer perguntar aqui do teu HD? Ah, pode ser. Vamos lá perguntar. É isso que eu digo. A gente entrou ali, né? Não filmei. E o HD externo de um terabyte estava dando uns 450, 500 pila quase. E o de 4 terabytes estava dando uns 800 ou 900 reais. É. Eu no Brasil paguei 600 e uns quebrados lá no meu amigo da Cellfix. Rogério. Tem o link dele aqui também na descrição. Amigo é o nosso. Obras. Obras. E... Ele sempre consegue um precinho melhor lá para nós também. Mas se falar lá com ele, se quiser com o celular, qualquer coisa, ele consegue com um preço bem bacana, tá? Provavelmente o preço melhor que você vai encontrar. Então é isso aí. Agora vamos continuar batendo perna. E assim, vamos indo aqui, ó. Vamos indo na cidadinha. Aqui, ó. Essa é a... Me fugiu o nome agora. Maverick. Maverick em Brasil já tem. Mas são poucas ainda. E aqui a gente vê que nem fosse uma Montana, Fiat Strada. Tem demais. Sabe que eu falei dos carros diferentes e agora não aparece nenhum para mostrar? Meu Deus do céu. É sempre assim, né? Sempre assim. Olha um Golden. Olha que lindo. Um Golden caramelo de rua. Bonitaço. Novinho. Vou achar a mulher dela. Vem andando, vem andando. E de repente a gente vê churros, vê torta frita, vê tipo um pão de queijo. A gente é obrigado a ver entrar para pegar, né cara? Donuts. Vamos pegar uma coisinha para a gente comer, né? Bater uma perna aí. Bater pra não, né? Essa torta frita aqui, ela é bem comum aqui na Argentina. A gente já viu vários lugares, mas a gente não experimentou ainda. Falou que é muito boa, né? Vamos ver. Essa torta frita, como é que tá aqui? A grande tá 400 pesos. Meu, dá três pila. Três, né? Torta frita chica, que é pequena. Três e vinte. A gente pega uma para dividir, pega mais um docinho e já... Será que esse aqui será? É recheado? Será? Não sei, mas tem o... Ali vai o que eu vi antes. Aqui tem o medialuna com o ramo em queijo também. Que é o presunto de queijo. Ah, sim. Vamos lá dentro do ramo ali. Tá. Hum, o cara é muito bom. E a gente tava vendo alguma coisa para comer, para comer, para comer. E assim funciona a gente, cara. A gente gosta de coisa diferente. Experimentar. A gente foi numa tipo uma padaria. Que tinha muitas coisas e deu dois mil e dezentos pesos. Que dá em torno de dezoito reais, dezessete reais mais ou menos. Meu Deus, pegamos várias coisas para experimentar. Primeiro vamos começar com o pão de queijo. Pão de queijo deles. Vamos ver. Olha só. Isso aqui é de salgário para a gente pegar mais doce, né? Olha, pega um para você. Vamos experimentar, ver se é o pão de queijo. Bom. Não é igual, mas... Ah, é bom. Não tá quentinho, fresquinho. Ele tá mais sequinho, né? Uhum. Mas o nosso é melhor. É meio... Meio seco demais, né? É bom. Nossa, ele é mais macio. Mas é saboroso. Gostei. Bom. Eu quero ver aquela massa frita. É barato demais, cara. Torta frita. Torta frita. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ela é assim. É um disco. Quebra no meio aí para nós. Que bom que você comeu com tudo isso aí hoje. É nóis para pegar. Porque aparentemente ela tá fria, né? É. Bom, teria que ser talvez bem na hora fresquinha, né? Eita, não é esse tamanho. Sem graça. Não é ruim. Hum. Lembra o quê? Lembra um pouco o pastel, porque é frito. Hum. Mas é uma massa diferente, tipo... A massa lembra um pouco pra você mesmo, hein? É massa de trigo, né? É. Tem um com o pastel na janelinha lá. Mais grossa que o pastel. Hum. Boa. É, mas também não é frito, né? Hum. Metei uma linguiça aqui no meio. Hum. Um queijão. Um queijão. Uma mostarda. Dá um gostinho a mais. Tem frito. Tem frito. Mas lembra que... A gente passava na rodovia, a gente via tortas fritas. Hum. O pessoal vendendo, tipo, na beira dessa área. É muito comum aqui, né? E nem massa. É, deu três e pouquinho, né? Tamanho. Tamanho. Ninguém passa fome aqui, não. Então pegamos esse bagulho aqui. Parece uma fatia de queijo. Também acho que não tem recheio. Só massa. Uma fatia de pizza, né? Eita, nossa. Esconde queijo o nome. Esconde queijo. Hum. Nossa. A massinha é muito boa. Quer ver? Falta um franguinho no meio. É. É que ela é... Ela não tem recheio, assim, ó. O queijo fica na massa. Na própria massa, né? Mas é uma massa diferente. Bem gostosa. Parece... Aquelas massas podras que eles falam, né? Lembrou. É, um pouco é. Deixa eu morder tudo aí. Podia ter um recheinho dentro, né? Tem que aprender a fazer salgada aqui, né? Na Argentina. Tava até falando pro Ricardo que... Opa! Aqui na Argentina... Aqui é muito difícil encontrar falharia que vem da coisa salgada, né? É. É mais doce. E quando tem, assim, é... Empanada... Ou medialuna com presunto e queijo dentro. É. E a medialuna doce, tá? É, exatamente. Então... Mas que tipo, eu não curti muito. Pra mim falta um recheio, uma coisa... A pior coisa pra beber também, acho, pra entrar melhor assim. Vamos lá, deixa eu dar mais uma mordidinha. Tem muita gente que não entende quando a gente fala. É a nossa opinião, tá? Não é porque a gente não gostou, ou que a gente achou meio sem graça, que seja ruim, né? A gente não tá querendo ofender ninguém, porque eu já vi alguns comentários assim no canal. Mas também, né? Tô nem aí, tô nem aí. Opinião é que nem, né? Cada um tem o seu. É. E assim, parece que é uns salgados antigos, se parar pra analisar, parece uma coisa bem caseira. Parece aquela coisa que é feita pela Nona, sabe? Aquela coisa lá de 1950, 1960. Só que se manteve até hoje igual. Ah, e se comprar com o nosso salgado do Brasil? Meu Deus, não tem comparação. É, os salgados do Brasil é bem melhores. A gente fala assim, né? Coxinha, bolinho de carne, é... Agora a média luna deles. A média luna é top, isso não tem no Brasil. Ah, não, na verdade tem. Tem no Brasil, já falava pra lá que tem. A gente que nunca achou. E vamos no doce agora. Vamos. Hum! Meu Deus, eu também só coisa. O chus, vamos ver o chus. Primeiro chus que a gente coube na Argentina. Tava com uma cara ótima. A cara tá boa. E bem rechado. A gente tem que provar um dono, mas tem tempo ainda. Olha só. Olha o tamanho. Ele é compridinho e ele é... Isso, tem que dividir no meio, bem no meio, se cortar no meio exato. Ele é banhado no chocolate. Deixa eu ver se eu consigo quebrar ele aqui. Sim. Aí, vamos comer aqui na escadreia do vizinho aqui em cima. Hum! Diferente. Hum! Bem sequinho. Menino veio recheio. Todo time. É mais chocolate que massa. Né? Hum! Eu gostei. Ah, é bom. É bom. Hum! E o chocolate em volta é... Chocolate meio amargo, de boa qualidade. Aparenta sim. Mas a massa dele tá... Aquela banha de três dicas, tá? Hum! 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 E aqui está o navio que até me comentou, ó. Saint Christopher. Ushuaia. Hum! Nossa, já estamos aqui na loja então de souvenirs, né? Vamos escolher algumas coisas aqui pra levar. Eu, pelo menos, acho que ia levar uma placa. Hum! Alguma coisa que tenha a ver com o trem que a gente também fez. É verdade, né? Mas tem que ser coisa não muito grande que não temos muito espaço pra carregar. É, que não quebra tão fácil. É, que não quebra também. Tem uns cartões postais também aqui, ó. Mas eu corri lá do fim do mundo não tá funcionando. Então perdi um pouco a graça. Mas tem uns quadros, olha que massa. Legal, né? Bonitos. Trenzinho aqui também. Tem muita coisa que remete a prisão aqui do fim do mundo também. Ah! Ele é pra fundirar. É tipo... Ah! Ele vendendo a caixinha de madeira, entendi. Ah, legal. Ushua! Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tiver alguma coisa mais interessante eu vou mostrar pra vocês. A gente já tem alguma coisa de prato lá da... Da... Colônia del Sacramento. Então também seria legal. Pode fazer um conjuntinho, né? Vamos ver. Vamos ver quem vamos pegar. E a decoração da loja é muito legal, né? Olha só os tetos. Ah, não. Com as moedas, cartão postais. Camisas autografadas. Bonas, é verdade. MotoGP, camisa do Valentino Rossi aqui ó. Placas, placas. Olha só que massa. Muita coisa. Chapéus. Legal, né? Que massa. Muito bonito. Olha só. As notas antigas, tá? Que massa. Show. E acabamos que compramos só um... Um imã de geladeiro porque não tinha nada assim que a gente gostou muito assim, né? Chamou a nossa atenção, né? É. A gente queria pegar uma coisa que remetesse a cidade e tal. Tem do mundo e tal. As montanhas e tal. É, mas... Não tinha nada de muito... Acho que é coisa mais relacionada a... Uma sua imãzinha pra... A história da... Do... Presídio. É, mais o presídio, né? O trem. O trem também, aham. Claro. Tem tudo a ver com a cidade, né? Claro, é. Mas não é o que a gente tava procurando ainda. Algo... É, como tu falou. Algo que lembra a cidade também. Tá fechadinho? É, tava fechadinho. Tava. Vai ver que abrir. Pra não rasgar tudo. Esse foi o imãzinho... O que a gente achou mais bonitinho assim. Monte Olivia, né? O resto era tudo de plástico, né? Cerâmica dele. Mas a gente ficou lá e tal. É o fim dos Andes, Monte Olivia, Ushuaia. É verdade. E é um condor, né? É um condor. Aham. Inclusive o Ricardo já filmou também aí, né? Filmei, filmei. Tem vídeo lá no dia da... Do esqui. Do esqui. Aham. Do snowboard. Que eu mostrei minhas técnicas, né? De graça. E vamos ver se a gente acha outra loja pra entrar, pra dar uma olhadinha. Tinha umas toucas bonitas, gente. Mas as toucas tava caras lá. Aqui a gente comprou a tua, né? É muito barato aqui. É, deu 30 pila, acho que é o dinheiro, né? É, 30 reais a touquinha. É. É só do Shoya. Vou ficar só do touca do Shoya. Deixa eu pegar lá em Alcalafate. Tem uma touca do Alcalafate. Essa aqui, na verdade. Essa touca, hein? Aqui, sim. Eu tava procurando aqui. Aham. Essa mesmo. Essa mesmo. Vamos lá. Procurar mais coisas pra dar uma desoiada. Estamos voltando aqui pra Dorinha. E olha só. A cidade, né? Lá. Ó, tem um ali. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom pra vocês verem. Ali, ó. Consegui. Se tiver a orelha, é foca. Se não tiver a orelha, é a leão marinha. Pelo menos eu acho que é isso que eu aprendi. Vamos ver. E vamos ver que tem um aqui pertinho, ó. Que tá bem pertinho. Que a vida no Shoya é bem... Ó, tem um pouquinho de neve aqui, ó. Tinha visto. Faz uns dias que nevou. Olha lá. Cabecinha pra fora. Ó, não. Lá é um pato. Às vezes a gente vê um pato e a gente acha que é um leão marinho. E às vezes a gente vê um leão marinho e a gente acha que é um pato. Lá é um pato. Ele tá perto do pato. Tá perto do pato? Perto do pato. Patapipa. Ai, tô com frio, gente. Cadê? Ai, parece, Lobinho. Porque vem aqui fora conversar com a gente. Tão bonitinho, nadando. É, porque o mais perto que a gente viu foi lá em Punta del Este, no Porto. Ah, verdade. Muitos, né? Aí comprou mais coisas, né? Mostra de que nós compramos. Compramos. Placa pra minha área de festas. Uma placa, opa. Da final da Ruta 3. Ushuaia. Ushuaia. Pinguizinho que a gente não viu ainda. É. E pegamos também. Um pra botar na estante. Ali, 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 ali. Ah, daqui, 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 ó. Oi, grande. Olha aqui, ó. Agora fica pra ali, ó. Pronto. Que lindo. Que lindo, que lindo. Ali, ó. Bota a cabecinha pra fora. Que bonito. Olha, tá girando. E mais uma plaquinha aqui também, né? Pra botar na estante. Mais essa aqui na estante. Que ele vem com um suportezinho pra pôr, né? Suportezinho, né? Fica meio de ladinho, tipo um... Não. É, tipo um quadrinho. Tipo um quadrinho. É, um quadrinho. Tipo um quadrinho. Cadê, cadê? Ah, tem um lá atrás, perto do passo. Lá também tem mais. Ah, não, era o passo, eu acho. Ah, lá é o passo. Ele tá aqui, por aqui. Ele tá por aqui. Caçando, né? Comendo, se alimentando, não imagina, né? Bate, ó. Seis horas, horáriozinho do café, né? Comprar umas comprinhas. Comprar umas comprinhas. Comprar umas coisinhas. Porque amanhã a gente vai fazer uns... Vai começar a fazer uns wide campings, né? Acho que uns sete dias direto de wide. Quero ver. É, vamos desbravar essa terra do fogo aqui. Então vamos lá no mercado. Comprar muito queso e vino. Para os próximos dias. Que o bicho pega, eu acho. Agora o bicho vai pegar, gente. As montanhas aí vão ser pequenas pra nós. É, chega de rolê Nutella. É, não, não. Agora deu, agora deu. Ó, se aquele ouro de albino foi Nutella. É, não. Meu Deus, tava louco. Aqui lá não. Risco de vida, gente. Tava louco. Lá foi tenso o negócio. Ah, valeu a pena. Valeu, valeu. Sempre vale. Então é isso aí, vamos lá. Vamos lá pro mercado. Tem outros passeios que gostaríamos de ter feito aqui no Ushuaia, mas acabamos não fazendo, né? Por motivos também financeiros. A gente tem que sempre dar uma controladinha. Mas é isso aí, faz parte. Acho que vale muito a pena visitar aqui o Ushuaia. É uma baita um passeio pra família toda. Ver neve. É, atividades não faltam aqui no Ushuaia, né? E, meu Deus, muito show. A gente adorou. Está adorando, na verdade. Não acabou ainda. Até amanhã. Vamos lá no mercado. Vamos lá no Lanônima, porque é dica de seguidores também, mas a gente já tinha visto que realmente o Lanônima é muito bom o preço. A gente achou bem organizado o mercado. É, vai ser organizado. E até melhor que o Carrefour. Mais um dia no Lanônima. Olha só, a gente já está aqui no mercado, já vendo o essencial. E esse vinho Dada, vários seguidores já deram a dica que ele era muito bom. Esse aqui é um blend de uvas tintas com essência natural de cacau negro. Interessante. E esse aqui também é o Dada. Ah, tem um. Esse é o outro, é. Esse está mais caro, não. Esse está R$ 1.300. R$ 1.300. Ah, não. Dá 10 pila, né? Meu pai, mano. Vamos ver esse aqui que está diferentão. Pode ser com chocolate. Esse aqui também dá menos de R$ 10,00. Esse dá uns R$ 9,00. E esse é o Mamora que a gente já experimentou. Muito bom, né? É, o pessoal ali do A Vida e Metano Aventura. E a gente só vai levar um porque a gente já tem um, né? É, podemos levar mais um. Acho que o estoque de vinho sempre é muito bom. E olha só, pratinhos. Dois pratos de bambu. É, é igual. E um soleirozinho que o nosso foi pro estouro. É. Esse aqui é igual a dessas canequinhas que a gente tem, que tem a fibra de bambu. Aham. Eu achei bem legal. Ele é bem rasinho pra às vezes comer alguma coisa ou botar um petisquinho aqui. É, legal. Tá bom. E cinco pila cada um. Tá baratinho, baratinho. Barato demais. Ah, e tem os vinhos melhores. Só que a gente não tem coragem de pagar ainda R$ 50 no vinho. A gente pega os mais baratos. Os mais baratos. É, vamos experimentando, né? A gente gostou de vários baratos já, na verdade. Olha esse casilheiro aqui, olha. Esse aqui é uns 20 pila. Esse aqui é muito bom. Eu gostei. Muito bom, né? A gente pegou um blend, na verdade. A gente pegou aquele blend, é. O mesmo preço também tá uns 20 pila tava. Mas é o paraísozinhos, pra quem gosta. Ah, precisamos do vinho branco pra fazer o risoto. Ah, é. Isso aí, vamos ver o vinho branco também agora. Meu Deus. Vai ter três vinhos. Ah, um é pro risoto. Qual é o problema? A gente toma. A barriguinha foi feita pra tomar. Então tá, então vamos procurar o branco. Acho que é o outro lado ali. Temos o vinho Dada, também branco. Aqui, ó. Dadazinho, Dadazinho. Malbec. 1.200 também. 1.200 pesos também, que dá em torno de menos de 10 reais. Uns 9 reais. E a gente tá pegando a água da Nestlé, que tá com... Tá bem boa essa água, que tem um pH bem bacana. É porque... Algumas águas aqui da Argentina não são tão boas. Elas parecem meio salobrinhas, né? Isso mesmo, é. Deixa eu ver quanto é que dá. 685 dividido por 140. 4,89 a água. Na nossa cotação, né? Tá muito barato, né? A gente trocou a 140, hoje em dia já tá 155. E são 6 litros e 30. É. Tá barato, tá barato. Quem tem curiosidade, a gente não vai comprar, né? Mas a Coca-Cola de 2 litros, 250. 611 pesos, que dá 4,30 reais. Tá barato. Porque no Brasil acho que dá uns 8 reais a Coca, né? É, a metade do preço. A de 600 também, ó. 249. Deve dar uns 2,80. Tem coisa que é muito barato. Meu Deus, é uma diferença muito grande. Pegar um salaminho também, né? A outra coisa que vale a pena mostrar é isso aqui, ó. A maionese de 475 gramas, né? Por 487 pesos, que dá em torno de 3,47 reais. Muito barato. Barato demais, né? E o pacotão grande tá... Fica uns 7, pouquinho. É. Quase um quilo. 950 gramas. E engraçado que aqui na Argentina tem, ó. Com gosto de alho, com cebola. Arrumada. Show de bola. Tipo, tem umas maionés diferentes, né? Tem, né? Da própria Hellmann's, que não tem no Brasil. É, eu nunca vi, pelo menos. As maionés mais chiques também, ó. E tamo aqui no caixa pra passar nossas compras. Olha só o Kinder Ovo aqui, ó. 403 pesos, dá 3,50 reais. Quanto é que tá no Brasil, será? Ah, não faço ideia. Faz tempo que eu não como mais Kinder Ovo, porque lá no Brasil tá caro. Faz tempo, né? Não sei exatamente o valor, mas comenta aqui embaixo e você sabe o valor. Pra gente fazer essa comparação. E é isso aí, meu povo. Mercadão feito. Quanto é que é o mercado? 97 reais. 97 reais. A gente comprou bastante coisa. Compramos dois vinhos, compramos águas, um ao energético, dois pacotes de salame, queijo, um rexona pros pés. É, porque tá precisando que... Olha só, os nossos pés eles estão descolando a pele. Antibacteriano. Porque eu acho que é muito fechado, né? A gente só usa os havaianos pra tomar banho. Só. Daí tira a bota pra tomar banho, seca o pé, coloca a meia e a bota e não tira mais. Quando não tá tão frio, aí eu tô pegando e tô dormindo sem meia. Sem meia. Pra dar uma arejada, mas mesmo assim fica dentro do saco de dormir, né? Que nem os últimos dois ou três dias a gente chegou a passar calor dentro do carro, ó. Agora tá seis graus. E a gente já tá acostumado com frio. Claro, hoje eu passei um pouco de frio por causa do vento, né? Só tô com isso aqui e um flisse, na verdade, pro baixo. Eu deveria estar com uma segunda pele, aí eu não estaria passando frio, né? É. Exatamente. Então eu acho que é por isso. O pé não areja, né? Não respira. Ele fica muito fechado e entre os dedos tá começando a ficar sovado, tá descascando a pele, sabe? E o pessoal do Vida Materna Aventura já comprou esse Rexona aqui, ó. Que é pros pés, né? Antibacteriano e tal. Elimina 99,9% das bactérias. Eu tenho que cuidar, né? Porque eu tenho 0,01% de chance de viver. 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 99,9% ele mata as bactérias. Entendeu? Eu sou uma bactéria assim. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E, pessoal, a gente fechou o mês hoje. Hoje é o dia que a gente fecha o mês. Não necessariamente no último dia do mês. Hoje é o dia que a gente fecha o mês. E deu um mês de Argentina, então, hoje. Um mês de Argentina. Um mês de Argentina, cara. É... Tá sendo incrível. Esse primeiro mês a gente gastou um pouco... Um pouco mais. Um pouco mais, mas não muito mais do que a gente imaginava. Porque imagina que a gente saiu do Brasil. A gente rodou quase 8 mil quilômetros pra chegar no Chuaia. Mesmo que a gasolina esteja mais barata aqui. Mas a gente rodou bastante pelo Brasil também. Existe de vir pra cá. Então, Uruguai também é gasolina mais cara. E foram muitos tanques, né? Muitos tanques. Como o Ricardo falou. Mesmo que esteja barato, a gente encheu muitas vezes o tanque. A gente abasteceu o carro duas vezes no dia. Era de manhã e à noite. De manhã à noite a gente encheu no tanque. Dois tanques por dia. Exatamente. Então, a gente encheu só um pouquinho mais de gasolina. Agora, creio que... Agora, daqui pra frente, a gente vai rodar bem menos, né? Só que agora a gente vai entrar no Chile também. Também são distâncias sem nenhum... Não, eu digo assim, porque agora a gente vai ficar pelo menos mais uma semana aqui na Terra do Fogo, né? E a Terra do Fogo, pra quem não sabe... Se eu lembrar, eu vou colocar o mapa na tela. A Terra do Fogo é uma... Uma ilha, vamos dizer assim, né? É uma ilha, na verdade, né? É uma ilha bem grande, né? É um arquipélago. Tem várias ilhotas aqui pelas redondezas. E a Terra do Fogo, ela faz parte do Chile e da Argentina. Então, agora... A partir de amanhã, a gente vai começar a explorar a parte aqui mais pro Atlântico... O Oceano Atlântico, né? É... Pro lado direito, de onde que eu tô olhando. Que se não tô vendo é o que eu tô colhendo, né? Mas o canal Beagle tá aqui do meu lado direito. E a gente vai estar explorando esse lado aqui. E depois, a gente vai estar entrando no Chile, pra explorar um pouco da Terra do Fogo, da parte chilena, que também é muito linda. Aí, vamos pra Punta Arenas, Punta Bandeiras... É... Parque Nacional... Parque Nacional... Nacional Terra do Fogo. Não, não, não. Eu fui de Torres del Pai. Ah, Torres del Pai. Sim, sim, sim. Terra do Fogo é aqui. É isso, viajamos. E uma curiosidade que eu li hoje. Sabia que Ushuaia é a capital da província Terra do Fogo? Eu sabia esses dias, mas nunca falamos no vídeo. É, então tá aí uma curiosidade, né? Então, Ushuaia é a capital da província Terra do Fogo. É, Terra do Fogo como se fosse um estado. É. Que nome, né, cara? Deve ser Terra do Gelo. Terra do Gelo, com certeza. Não sei por que Terra do Fogo. Deve ter alguma coisa. A gente tem que pesquisar isso. Vamos falar nos próximos vídeos. E eu espero, de coração, que vocês tenham gostado dessa parte aqui do Ushuaia. A gente já tá meio que agoniado pra tocar. A gente, com certeza, poderia tentar fechar amanhã outra parceriazinha pra fazer alguns passeios, mas a gente já quer mudar um pouco os áreas. Já saí daqui, né? Conheci lugares novos. Fazer o Wide Camps. Sim. Eu quero pescar no canal Beagle. Eu quero pescar no canal Beagle. Nem que eu vou lá, só molho a minha isca artificial e depois eu vou lá com o peixe na peixaria. Tá tudo certo. É só pra... Momento relax. Bota as cadeirinhas da Porto no canal Beagle, molha as canelas, senão molha as canelas vai congelar dentro. E a gente comentou que a gente fechou o mês hoje. Então comenta aqui embaixo se você quer que a gente grave um vídeo falando sobre os custos aqui, né, gente? Do primeiro mês. Custos mensais do que a gente tá tendo aqui com alimentação, com gasolina. Poderia até ser um vídeo extra no canal. Além do vídeo todo dia, talvez um vídeo extra. É, pode ser. Um vídeo porque vai ser um vídeo mais curto, né? Comenta aqui embaixo se você tem essa curiosidade, né? Porque aí se der bastante comentário a gente vai gravar, né? É, e tenta chutar aqui também. Quem chegou até aqui agora, chuta aí. Quanto que vocês acham que te gastou esse mês? Não é muito, mas também não é pouco. É a média mais ou menos que a gente vinha gastando no Brasil. Então por isso que a gente achou que gastaria um pouco menos. Mas agora a gente sabe que, como a Tami comentou, né? Gastar um pouco mais barata, aumentar no Chile, tal, tal, tal. Eu acho que vai abaixar um pouco mais os custos aí. É, a gente fez alguns passeios também, que eram um pouquinho mais carinhos, né? Esquiar, cento e poucos reais. Trem. Trem, cento e poucos reais. Patinou. Patinou também, quase cem reais. Então só de passe a gente fez uns quinhentos pilares. É, quinhentos e pouco deu de passeio. Não vou falar mais, não vou dar spoiler. Não. Mas o mercado tá bom, gente. Mercado e gasolina. É, o mercado pra nós é muito bom, né? A gente só não tá cozinhando mais tempo no carro, porque tá muito frio fora. É. Porque se a gente tivesse condições de cozinhar assim, ah, fazer o almoço meio-dia. Não dá pra fazer o almoço meio-dia, porque a gente acorda quase meio-dia. Pedir o café. Mas fazer assim, o cafezinho da manhã lá pras dez, almoçar as duas, três horas, jantar no carro também, a gente economizaria muito. É. Porque assim, os capelletti, meu Deus, ravioli, quatro pilas, gente. A carne também tá caro, tá barato. Tá dois dias. O queijo tá muito barato, né? Então, verdura, fruta, nem se fala, né? Tá muito barato, realmente. É uma e outra coisa que a gente acha um pouco mais caro que o do Brasil. Que uma das coisas é o café, né? O café aqui é um pouco... A gente ainda nem comprou, na verdade, né? Não, não precisa comprar, né? Só demos uma olhadinha. A gente sabe que a nossa realidade a gente ganha do YouTube, do AdSense, né? A gente recebe em real, né? Sempre marca lá em dólar, mas a gente recebe em real. Então, a gente tem a nossa renda hoje do YouTube, né? Graças a vocês, graças a todo o nosso trabalho. E conversei já com algumas pessoas que moram na Argentina, né? E teve gente que falou que achava que as coisas estão muito caras, tá complicado pra viver na Argentina. E como teve gente que falou que não, pelo trabalho que a pessoa tinha, né? Que exercia a função, tava tranquilo, tava bom de trabalho, tava sem se manter bem tranquilamente. Mesmo com essa inflação em que tá uma loucura, né, gente? É. E até a gente tá vendo agora nos comércios que o câmbio blue tá chegando porque tu pode pegar o terro real e trocar 100, 100 e pouco. Que fica muito mais atentivo que o cartão de crédito. Que a gente tá, hoje, tá 155 pela US União. 155 reais. Na data desse vídeo. Talvez quando o seu vídeo sair já vai estar 170, 180. Exatamente. Por isso que a gente não consegue, não saca muito dinheiro também, né? É. Porque sempre tá mudando, tá? A gente sacou o dinheiro, na verdade, sacou bastante uma vez, né? É. Sacou quase pra um mês. Tem que sacar menos, na verdade. Um pouco menos. É que, assim, às vezes é uma função, né? Tem que ir lá, transferir dinheiro, ficar na fila, né? E, às vezes, depende do dia. Depende do dia, não tem dinheiro nos lugares, né? Tem que se perguntar isso antes, né? É. A vida da Metana Ventura passou ali no Carrefour esses dias e não tinha dinheiro. Tiveram que voltar no outro dia. A ideia era tudo nota de 500 que duplica o maço do dinheiro. Meu pai amado. Então é isso aí, meu povo lindo. A gente vai se despedindo de vocês. Se despedindo da terra do Ushuaia também, né? A gente tá saindo do Ushuaia amanhã com o coração na mão, gente. É um lugar que a gente, olha, achasse um terreninho, assim, perto de uma montanha nevada. Meu, eu moraria fácil. A gente adorou mesmo. Realmente, a cidade aqui é muito tranquila. É... Como é que eu posso dizer? É aconchegante, né? A gente sabe que vai ter cidades mais bonitas que o Ushuaia, né? Todo mundo fala que tem muitas cidades mais lindas aí no Chile, na Argentina, que é o próprio Ushuaia. Só que a gente gostou muito, assim, do clima pra dormir. E aí a gente já imagina, eu penso no chalezinho com uma lareira, um fogãozinho a lenha, fazer uma carnezinho, negocinho, receber os amigos, trabalhar com turismo, que a gente pensa futuramente, a gente não sabe certo o que vai fazer da vida quando o canal acabar. Que algum dia ele vai acabar, né? A gente sabe que não vai... Vamos ter esse canal pra sempre, né? São fases da nossa vida. E é isso aí, então. Então é isso aí, meu povo. Deixa aquele like, porque o like sempre é muito importante. Ajuda a gente. E curta, comenta e compartilhe. E nos deixa acompanhar as nossas histórias. E se encerra hoje só mais um tudo assim do nosso capítulo, da nossa história, gente. Chega aí amanhã porque tem vídeo todo dia nesse canal. A gente não falha nunca. 18h45, todo dia. Valeu!